Pois é, sempre triste por aí Nunca olhava ao seu redor Só olhava pros pés Pois é, sempre achava que nunca foi alguém Só pensou ser mais um ninguém Que não tinha valor Foi quando eu lhe contei Que nossa vida tem o seu valor Um sorriso eu vi E ele falou Eu sou alguém Somos filhos de um reino E o seu reino é meu também Eu sou príncipe, princesa do meu Deus O meu sangue é real Tenho novo e sou alguém Pois pra Deus eu sou Nem mais que uns é ninguém Pois é, sempre triste por aí Nunca olhava ao seu redor Só olhava pros pés Pois é, sempre achava que nunca foi alguém Só pensou ser mais um ninguém Que não tinha valor Foi quando eu lhe contei Que nossa vida tem o seu valor Um sorriso eu vi E ele falou Eu sou alguém Somos filhos de um reino E o seu reino é meu também Eu sou príncipe, princesa do meu Deus O meu sangue é real O meu sangue é real Tenho novo e sou alguém Pois pra Deus eu sou Bem mais que uns é ninguém Pois pra Deus eu sou Bem mais que uns é ninguém Pois pra Deus eu sou Bem mais que uns é ninguém É verdade, Tia Cecélia Deus me...